Quatro membros da RENAMU foram detidos pela polícia no distrito de Ribaua, em Nampula, depois de serem apresentados alegadamente pelo delegado político daquele partido como novos reglos indicados no quadro da importação do governo daquela formação política. A Polícia da República de Moçambique não mostrou os referidos membros da RENAMU detidos por alegadamente terem sido apresentados como novos reglos no quadro da implementação do governo daquela formação política no posto administrativo de Apala, distrito de Ribaua, em Nampula. Sérgio Mourinho, portavoz do Comando Provincial, justifica que a presença daqueles está ainda dependente de processos em curso para sua transferência para a capital provincial. Mourinho explica que o governo é o único e adverte que a polícia não vai tolerar a estes atos. Temos cerca de quatro detidos no distrito de Ribaua, no posto administrativo de Apala. O delegado dessa formação partidária incitou a violência, a desordem pública, apresentou supostos regulos, vindo dessa ala política, dizendo que está a se implantar o governo da RENAMU. Neste país o governo é o único, saiu das eleições de 15 de outubro, não teremos governos paralelos, a polícia não vai tolerar este tipo de atos e desde já lançamos apelos a essa formação política para que paute por um comportamento de civismo e serão detidos todos aqueles indivíduos que atentarem contra a segurança. Posse de informações que indicam a realização de supostas cerimônias de tomada de posse do governo da RENAMU em toda a província de Nampula. É um caso isolado, mas temos informações de que um pouco por toda a província irão decorrer cerimônias de genestal um governo que não existe. A RENAMU em Nampula excusou-se pronunciar sobre o assunto, alegando que só o fará depois de averiguar os fatos naquele distrito.